É verdade, Orlando, eu quase dormi naquela luta lá, foi difícil. O Negrão, vou falar bem assim, bem como eu costumo falar, o Negrão realmente era muito bom, muito bom, foi campeão peso pena, era o campeão peso pena, estava mantendo o título, lutou com muita gente, muitos campeões bons mesmo e ganhou. Foi o melhor peso pena que eu peguei até hoje, foi o melhor peso pena, mas consegui ganhar. Mas você quase dormiu. Tomei uma pancada na cabeça dele, que eu não caí, o chão subiu, o chão subiu. Quando eu vi, eu estava de joelho assim, segurando na corda, eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu balancei a cabeça assim, digo uma coisa, nunca, na minha carreira toda, desde amador até profissional, nunca nenhum juiz contou uma vez, um segundo eu no chão. Porque eu caí, segurei na corda e já logo levantei. Já logo levantei e não deu tempo nem de contar. A CIDADE NO BRASIL Bem, senhores, agora é o grande momento. 100 milhões. Mãos dadas para frente, Brasil, com o Ederson. A lua vira para o Ederson e bloqueio perfeito nesse pano punch. A guarda de Ederson está impecável. Ele ainda não partiu bem para a ofensiva. Tem problemas. Ele mandou-nos à direita. 15 segundos. Vamos terminar o terceiro round. O belo golpe do Legrá contra o roço de Ederson. Pegou um tiro de direita. Soltando bem os braços do Legrá. Soltou bem. Fora ele. Opa! Vambuleu com um violento cruzado. Colossou o gol. É preciso que Ender acerte um bom golpe. Ele é muito arístico. Ender pinta, ganha vitalidade. Outro dado de Ender. Resposta a nossa. E aí Ender, já estudou, já conhece a diversão. Pau e firme, Ender. Whisky Kings comenta. Pau e firme, Ender. Pau e firme, Ender. Está sentindo e se agarrando. Pau e firme, Ender. Agência de Manaus a Porto Alegre sempre com você. Quarto round, sensacional Ender. Não pode se distrair. Ender começa a sentir o campeão mundial. Você é o Negrado. Grande comitado de Ender. Outro de esquerda. Vai vir com a resistência do campeão. Ender sentiu aquele golpe no round anterior. Por isso é que responde com essa violência. Com essa parte de... Olha aí. Ender responde, mas o Negrado vai pra cima dele também. Tem. 50 segundos perigosos. Gol direto de Ender, hein? Grande golpe de Ender de direita. Agora ele foi até no... Com o trânsito a pé. Agora virou capoeira, o de trânsito. Virou ponto. Virou ponto de Negrado. Virou ponto do Negrado, exatamente. Isso pode dar até a vitória a Ender, hein? Essa é uma luta que um ponto ou dois podem decidir o resultado final. A Ender bate desesperadamente. Valente, Verde. Legrado vai e neutraliza de novo. 22 segundos pra terminar a luta. Legrado não deixa. Sabe que vai acabar, não deixa de combater. Senhores, é a rede do fim de televisão. Com esta luta simplesmente sensacional. Bom lutador esse espanhol, hein? Vamos lá. Claro, por isso ele é campeão, Rui. É um grande campeão, mas encontrou aqui um outro cidadão. Cujo é estirpe. Vamos lá. É insuperável. Final de luta. Final de luta. Eber Jofre é festivamente abraçado. É invadido o ringue. Ele é levantado como campeão. Vence a J. Edson. Manda todo mundo ir. Atenção, Walter. Atenção, Walter. Atenção, Walter. 141 pontos para José Negrado. 146 pontos para Eber Jofre. Eber Jofre é campeão, campeão, campeão de pênaltos, pênaltos, pênaltos. Pois foi.